Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu fiz um vídeo pra vocês lá no Walmart, eu fui lá dar uma olhadinha se tinha chegado alguma novidade de Natal e resolvi gravar pra vocês como que tá aí o preço de algumas coisas, tá bom? Quero pedir pra vocês deixarem um like, se inscreva no canal se você é novo por aqui e compartilha o vídeo pra poder ajudar na divulgação do canal e crescimento, tá bom? Então acompanha aí agora o que tem um pouquinho do Natal lá no Walmart aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A minha dessa aqui, gente, ó, 39 dólares. Aí tem de todas as cores, ó, tá vendo? Essa aqui que é a preta, ó. Aí tem essa aqui que eu acho que é meio azul, branca e a verdinha com pisca-pisca colorido e amarelo, branco, né? Essa aqui, ó, já com a nevezinha, por 169. Essa minha aqui, ó, tem... deixa eu ver quantos metros se marca, porque só tá em fit. Aqui é um metro e noventa e noventa e noventa e oito de altura. Essa é a minha. Aí aqui, ó, tem... ela tem um metro e vinte e dois por 25 dólares, ó. Tem vários tipos de árvores, material, sabe? Que nem essa minha de 39 aqui, ó. A minha é igual a essa aqui, ó, é um material. Aí eu vou mostrar essa aqui, ó. Parece de verdade, ó. E essa aqui custa... Ih, tô sem preço, mas acho que essa aqui é sempre pouco, gente. Ó, tem assim... essa aqui é um metro e oitenta e três, ó. Trinta e cinco dólares. Tem pra todos os bolsos, gente. Desde o mais barato ao mais caro. Olha que bonito. É isso aí, gente. Aqui, ó, o Papai Noel, aqui, ó. Ele é cem dólares, se você quiser comprar um assim. Quanta coisa linda. Olha isso aqui, gente. Muito lindo, né? Ai, eu sou apaixonada, gente, por essas coisas. Que coisinhas lindas. Olha isso aqui. R$1,98 o preço, tá, gente? Olha aqui. É uns detalhes. Olha. Olha. R$1,98. Que bonitinho, né? Tem muita coisa, gente. Ó, caixinha de presente. Tem uns bichinhos ali, ó. O ursinho. Olha. E as bolas, gente, ó. Vem R$41,00 por R$9,98. Tem esse aqui, ó. Olha o tanto pra enfeitar a árvore. R$12,00 por R$2,98. Eu achei lindo esse aqui, ó. Diferente. Gostei. R$2,98. Esse aqui também. Eu gostei. Eu não tenho. Acho que eu vou comprar. Olha isso aqui. Que legal. Olha. Dois bonequinhos de neve. Por R$2,98. Ó. Tem essas bolas diferentes, ó. Tem assim. Olha que lindo esses. R$6,78. Olha. Quatro bolas enfeitadas dentro, olha. Eu tive uma ideia. No Dollar Tree tem essas bolas. Dá pra fazer. Bacana. Mais enfeite de árvore. Olha que bonitinho. R$1,98. Ó. Ali as bolas, ó. R$1,98, ó. Ai, que bonitinho, gente. Tem bastante coisinhas. Olha. Olha essa casinha que bonitinha. R$1,98, gente. Olha a delicadeza. Muito bonitinho, né? Tem muita coisa, gente. Muita variedade, muito gosto. Olha que bonitinho. Pras pessoas montarem a árvore do jeito que quiser. Ó. A árvore branca, ó. Olha isso aqui. Olha isso. Que lindo. Olha. Olha. Aí tem aqui, ó. Dessas cores aqui também, ó. Dourado, olha. A casinha. Olha. É uma árvore diferente, né? Sereia. Borboleta. Aí tem esse azul aqui. Olha isso aqui. Isso aqui é uns bicos de pato. Aqui tá tudo enganchado. Aqui, ó. Acho que é pra você pendurar na árvore, né? Não sei. Olha, tem uma árvore de outras cores, ó. Dá pra fazer a árvore rosa. Ai, que lindo esse aqui, olha. Não precisa nem impor na árvore. Dá pra enfeitar outras coisas com esse aqui. Olha. Olha que legal esse aqui. Olha que bonito. Olha os ganchinhos pra pôr na árvore. Eu não sei pra pendurar onde, se a gente quiser. Olha lá. Tem mais coisa ali embaixo, ó. Por R$0,98. E as bolas, gente, ó. Tem de milhares de cores, ó. Tem pra tudo. Aí tem do tema rosa, ó. Como eu mostrei vermelho ali, lembra? E tem rosinha assim também, ó. R$2,98. Ó, pra você colocar no quintal também, gente, ó. Olha ali o preço. E os bonequinhos. Aí tem aqueles ali, ó. Olha que lindo, gente. E não é caro. O preço é bem excessivo, ó. Tipo aquele ali, ó. De... Cadê aqui, ó. De R$52,00. Esse aqui, ó. R$49,00. Aí tem bastante coisinha, ó. Olha a variedade de bolas. Ó. R$18,00 vem... Deixa eu ver aqui, ó. R$50,00, ó. R$18,00, R$48,00. Aí tem de todas as cores. E tem as bolas mais bonitas, né? Que é um pouco mais caro. E tem esses aqui, ó. R$101,00. R$29,98,00, ó. Mas é R$101,00, né, gente? Muita coisa. Tem árvore assim, ó. Pequenininha. Tem mais enfeite aqui. Mãe, eu adorei esse aqui, ó. A minha árvore é enfeitada assim, ó. Desses enfeites assim, ó. Tem muita coisa, gente. Estrelas, ó. Por R$11,98. Tem 10 de brilhar, ó. Que linda. Olha, essa que legal. Fica girando. E essa aqui? Que isso aqui? E não tem nada. Mas brilha, todas elas. Olha essa aqui que legal. Ele brilha de LED, gente. Mas não tem onde ligar. Todas elas é de LED, ó. Olha os... Ah, esqueci o nome isso aqui. Propõe em volta da água. R$3,88. Dá 4,5 metros, mais ou menos. Olha que legal as caixas de presente. Tá 7,94. Ó, bacana. Tá 7,94. Tem essas pequenininhas por 6,94. Achei caro, porque não tem a luzinha. Mas é bonita. Os laços. E as guirlandas. Por R$20,00, ó. Essa R$25,00. Que bonita é essa aqui? Olha essa, bem vermelha. Bonita, né? Tem mais um feito, ó. Eu achei lindo aquilo ali, gente, ó. Pra fazer o presépio embaixo da água, ó. R$1,98 por pequenininho. E R$3,98 esses maiores. Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês algumas coisinhas que eu já comprei. Que foi isso aqui, ó. Essas casinhas. R$1,92, ó. Eu não tenho essa daqui. Mas essa escura eu tenho. Ah, laudo. Laudo ou alguma coisinha eu tenho. Eu tenho a igrejinha também, mas aqui não tem. E eu peguei R$1,98. Papai Noel também eu tenho, mas não tem aqui, ó. Santa. Olha que bonitinha. E é o preço. Ó. Muito legal, né? Eu quero comprar esse aqui, ó. Esse carrinho aqui. E eu quero esse aqui também, ó. Da árvore. Aí tem os outros bonequinhos, ó. Pra você montar uma vilinha, sabe? Ó. Esse aqui também achei legal. Olha esse aqui, R$9,98. Uma casinha. Com outros personagens, ó. E esse aqui do Walmart. Gente, olha que lindo. Ó. Esse do Walmart custa R$15,00. Esse aqui, deixa eu ver. Esse aqui também R$15,00. R$15,00. Muito legal, né? Olha esse aqui. É lindo, né, gente? Olha esse aqui. E esse aqui, o que que é? Olha. Pra você montar, ó. Vem o trenzinho. E esses coisinhos. Estamos só sabendo o que é. R$19,98. E, ó. Olha essa bola aqui. Musical, viu, gente? Vamos ver aqui, ó. R$9,98. Muita coisa legal. Aqui os papéis de presente, né, ó. Tem um milhão de variedades. Por R$0,97. É a quadra e pouco. Mais caro, ó. Sacolinhas. Gente, eu lembro que eu pagava tão caro numa sacolinha de papel, assim, ó. E aqui, R$0,97. E pisca-pisca, gente, ó. 100 lâmpadas por R$2,48. Ó. Vamos ver se tem mais, ó. 300 lâmpadas por R$8,92. Aí sim, vermelha, azul, colorida, branca, se você quiser. Olha isso aqui que legal. 150 por R$8,98. Ó, aqui, ó. 28,88. 500 lâmpadas. Ó, aquela ali, ó. 300 lâmpadas por R$11,88. Ai, que bonito. Aí tem assim, ó. As pequenininhas aqui, ó. Esse tá R$5,88, ó. Pra pôr na guirlanda. Tá pequeno. Assim. Assim, ó. R$4,88. Essa aqui são, aqui, R$50, ó. Ah, mas não liga. Aqui, R$3,88. E assim vai indo, gente. Tem até assim, ó. Por R$5,88, ó. Olha essa, R$9,88. As mangueiras, ó. 15 feet dá quantos metros? 5 metros por R$10,00.